Podemos passar para o próximo tópico? Vamos falar sobre Israel agora, então, professor Legene? O parlamento israelense aprovou, então, a formação desse novo governo, composto por uma coligação de oito partidos. Nathalie Bennett está à frente no cargo de premier e, com isso, chega ao fim, né, esses 12 anos consecutivos do mandato de Benjamin Netanyahu. O que a gente pode esperar, principalmente dessa figura de Bennett? Conta pra gente. Você já tinha falado que é uma pessoa de extrema direita, que é um cara que não é de tudo bom. Enfim, conta pra gente. Não, 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 isso mesmo. Os palestinos não esperam nada, né? Para os palestinos, que é um povo ocupado, eles não esperam nada, não têm esperança com o Bennett, né? Bom, agora tem que fazer alguns registros aqui, porque eu vou voltar a dizer que, igual eu disse nos Estados Unidos, que Donald Trump não é a mesma coisa que Joe Biden, né? E aí, este Bennett, que acabou ficando de primeiro-ministro, numa coligação que eles tinham, o Lapide tinha reunido 51, aí ele deu 7. Mas ele exigiu, colocou uma faca no pescoço do Lapide, olha, se você não me deixar começar a ser o primeiro-ministro, eu vou embora, vai ter novas eleições, e o Netanyahu vai ganhar de novo, e é o que ninguém quer. O Lapide cedeu, mas o governo não é o governo do Bennett, é o governo do Lapide, que não é também um homem de esquerda, nunca foi, né? Lá em Israel, eles dizem que esse cara aí, o primeiro-ministro, o Lapide é o da direita, que o Bennett é ultranacionalista. O que eles querem dizer? Qual é o sinônimo disso? Ele toma a terra dos palestinos e não quer devolver nunca mais. Porque o debate que tem hoje, para ter a paz, tem que desmontar as colônias na Palestina. São 250 colônias, tem que tirar tudo de lá. Ele é absolutamente contrário a isso. Mas o que eu notei, em alguns artigos, de amigos meus, amigos, amigas, que escreveram, de um pessimismo total, total, total. E alguns artigos nem mencionam o fato político mais retumbante que foi, por fim, a era Netanyahu, 12 anos e 3 meses de fascismo. Eles não comemoram isso. Ficam falando do currículo do Bennett, do currículo mais dois ou três aí de direita que estão lá, né? Mas não falam outros aspectos. O mais importante é que não é o governo do Bennett. Ele é uma figura de ficção, é uma miragem. É o governo do Lapide, né? Bom, mas esse Lapide também não é grande coisa, mas nada é pior do que o Netanyahu. Não, é o que nós estávamos falando. Não é? Se não é, por que nós lutamos para tirar o Netanyahu? Nós que eu digo eles lá, né? Não tem nada a ver com o Israel. Por que o povo não lutou para tirar, então? Se é a mesma coisa, deixa ele continuar. Não, não é a mesma coisa. E esta coalizão não é coligação. É uma coalizão de oito partidos. Sete judaicos e um palestino. E este palestino, que tem quatro deputados, se ele sai da coalizão a qualquer momento, o que acontece? Acabou o governo. Então nós temos que entender que este Bennett é primeiro-ministro, está primeiro-ministro, mas não é o primeiro-ministro. Ele circunstancialmente vai ocupar esse cargo. Ele não vai poder aplicar o programa do partido dele, que é horrível, como primeiro-ministro. Primeiro porque nós temos que entender como funciona um governo parlamentar. São 26 ministros. E aí ele vai chegar lá e falar assim, olha, eu quero construir uma colônia nova lá na Cisjordânia. Os caras votam. Por levantamento de braços. E se... eu duvido que ele ganhe isso. Então ele vai ter que disputar as propostas dele, mas não vai conseguir. E se não limite conseguir, aí tem esses quatro partidos, quatro deputados palestinos, que eles podem, então, a qualquer momento se retirar. Há um risco sério do Bibi voltar? Há um risco sério. Por isso que todo mundo vai pensar duas vezes em desmontar esta coligação. Ele fez um ministério heterogêneo, tem lá palestinos. É a primeira vez que um partido de esquerda chamado Meretz, que é um tipo PT de lá, um pouquinho mais moderado que o PT. É a primeira vez que ele entra no governo. Ele tem sete deputados também. Esses quatro deputados palestinos são considerados, na ideologia lá, na análise que os colunistas israelenses fazem, eles consideram esses deputados palestinos de esquerda. É só ser palestino e já é de esquerda, porque ele luta pela libertação e eles consideram de esquerda. Então, os direitistas da coligação, eu vejo, a meu ver, não serão suficientes para implantar as suas ruindades dos programas dos seus partidos originais. E finalizo, Thalita, não é qualquer coisa você ter um presidente Joe Biden que defende o Estado da Palestina, que defende a solução, dois Estados convivendo lado a lado, dois povos com fronteiras definidas, que gravou vídeos na época da campanha, eu assisti, contra a violência, contra a repressão aos palestinos, a favor da paz. Ele defende a paz. Ele tem possibilidade de patrocinar a paz, como o Jimmy Carter já fez com a questão do Egito, com o Menar Himbeg e a Anwar Sadat, como o Bill Clinton já fez com a Yasser Arafat e com o Itzhak Rabin. Então, os Estados Unidos já patrocinaram dois grandes eventos de paz. O Biden, eu imagino que tenha muita vontade de entrar para a história, não com a paz definitiva, mas mandar. E ele tem o poder de mandar mesmo. Ele é chefe do império, que dá 5 bilhões de dólares para Israel a fundo perdido. Eles não precisam nem prestar conta. Ele pode exigir, instale em uma mesa, formem as comissões dos dois lados e comecem a discutir a paz. Eu acho que é possível retomar os acordos de Oslo de setembro de 93, que foram paralisados, porque, dois anos depois, um fundamentalista radical de extrema-direita judeu, Igar Amil, assassinou Rabin. Assassinou Rabin. Então, eu acho que eu estou esperançoso, apesar desse pessimismo geral. O jornal Arachonot, lá em Israel, fez uma reportagem onde ele analisou as primeiras páginas dos 20 maiores jornais árabes da região. Inclusive, um deles vinculados ao Hezbollah. Agora, nenhum deles tem o pessimismo que essa turma nossa da esquerda... Não, é um ultrassionista que está no comando, vai piorar, vai matar a Palestina, etc. Apesar de já ter bombardeado ontem. Mas não tinha que ser diferente. O Hamas jogou lá uns balões incendiários. Israel responde. Isso aí não adianta tirar. Mas, então, não podemos pegar esse episódio específico desse bombardeio. Mas, no geral, a imagem que passou nos jornais árabes não é de apoio ao governo, mas de esperança. Porque, primeiro, acabou a era Netanyahu. Nós estamos respirando um pouco mais aliviado. Agora dá para conversar. Mesmo com uma circunstância onde o primeiro-ministro não é o que verdadeiramente é. E a boa notícia para todos nós aqui, o núcleo que comanda o gabinete, são 26, mas tem um núcleo de 4, que comanda. Desses 4 que comandam, 3 odeiam o Bolsonaro. Não vão falar com ele de que... E um deles é o Lapide, que é o ministro das Relações Exteriores. Não quero nem conversa com esse cara. Então, por todos... E ele ficou órfão. É mais um que cai no mundo e o próximo será ele. Porque o mundo está marchando aceleradamente para uma melhoria na situação política. É isso. Outro dia eu lembrei de você, professor. A gente comentava sobre o que será de Bolsonaro depois que perder as eleições. Daí eu lembrei. Eu falei, Estados Unidos não tem mais e agora Israel já era também. Não tem mais refúgio em Israel, né? Pois é. Professor, beijão para você. Até semana que vem. Muito obrigada por mais essa participação.